Ó Deus, queremos brilhar ainda em nossos dias as vossas antigas maravilhas. Como manifestastes no trono o vosso poder, libertando um só povo da perseguição do faraó, realizais agora a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer nas águas do batismo. Concedei a todos os seres humanos, tornais e filhos de Abraão, e membros do vosso povo eleito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Cadê? Cadê meu Senhor? Amém. Amém. Cadê? Cadê meu Senhor? Amém. 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 Cantemos ruína de louvor. Amém. 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 A ele, doi de glória A ele, doi de glória Canto, oi de glória Canto, oi de glória A Ele foi vitória A Ele foi vitória Santo, glória ao Espírito Santo, glória ao Espírito A Ele foi vitória A Ele foi vitória A Ele foi vitória Santo, glória ao Espírito A Ele foi vitória A Ele foi vitória A Ele foi vitória A Ele foi vitória Amém. 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 Esteja convosco Ele está no meio de nós Programação do Evangelho Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor No primeiro dia da semana Bem de madrugada As mulheres foram aos túmulos de Jesus Levando os perfumes que haviam preparado Elas encontraram a pedra do túmulo retubida Mas ao entrar Não encontraram o corpo do Senhor Jesus E ficaram sem saber o que estava acontecendo Nisso, dois homens com roupas brilhantes Pararam perto delas Tomadas de medo Elas olhavam para o chão Mas os dois homens disseram Por que estáis procurando entre os mortos Aquele que está vivo?